Conta pra avó E os namoradinhos, hein!? Tá beijando na boca!? Onde você vai passar o Réveillon esse ano!? Não, porque eu vou pra Nova York Isso aí é pavê ou pra comer!? Mas você deu uma engordadinha, hein, minha filha!? Minha Nossa Senhora!!! Ai, 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 quem é que vai cair de boca nesse piruzão!? De boca no piruzão Olha, prima, eu trouxe só uma lembrancinha pra você, tá!? Eu comprei com o dinheiro que eu ganhei de cashback da Letty Shop Espero que você goste desse relógio É Vivara, tá!? Entra ano, sai ano e você continua encalhada Mas também, né, filha, só vive nessas festas, essas chupadas, essas bagunças Nunca vi, viu!? Aê, Mariana, foi tu que fez essa torta!? Já pode casar, hein!? Ah, você não conhece a Letty Shops, né!? Ai, é que acabou de chegar no Brasil Deixa eu te explicar como é que funciona na Letty Shops Você faz suas compras por aqui E, em troca, pode sacar, em dinheiro, uma porcentagem do valor que você gastou Fino, né!? Aproveita que ainda dá tempo e compra uma lembrancinha tipo essa pra mim, tá bem!? Aê, Claudinha, pra quando que é esse bebê aí, hein!? Ih, tu não tá grávida, não!? É excesso de peru Excesso de peru, entendeu!? Peru de Natal Vai, minha filha, corre Vai fazer uns concursos, vai, que aí você fica garantido, ó, pra vida toda Ah, quer dizer, então, que você tá trabalhando na área de vendas de cosméticos Legal Aê, pô, muita de canal aí Bota no chão do Robertão Robertão, rei da mulherada Eu boto no Flamengo Pô, muito melhor, pô, pô, pô Nossa, o meu casamento em Veneza foi maravilhoso Pena que você não pode ir, né!? O homem gosta de mulher prendada, ele ama mulher prendada Olha, vem com a avó na cozinha que eu vou te ensinar a fazer um bacalhau Prende, marido, ó Você vai ver que delícia vem!? Ah, você foi morar sozinha Mas você vai dar conta de pagar aluguel!? Então, Aradão, e o que você fez!? Sua prima Mariana, você tá vendo ali!? Ela que arranjou um bom partido esse ano Mas, olha, se você for nesse caminho aí com certeza vai arranjar um Deus proverá, eu acredito Gente, cadê meus fingerfoods!? Cadê meu espumante, meu canapé!? Ah, rabanada Ai, 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 quem vai comer minha rabanada!? Minha rabanada Eu vou rezar pra minha Nossa Senhora dos Crush, né!? Que você fala assim, pra ver se dá uma ajudada aí Vai começar, amigo oculto!? Vai começar o troca-troca Amei essa sua roupa de festa da coleção passada Uma coisa mais vintage, né!? Mas você não vai nem se arrumar pra passar a ceia com a gente!? Esqueci que isso aí é o que você chama de moda hoje, né!? O estilo dos jovens Parece mendigo com esses panos de prato verdurado Vê se pode!? Quem é que vai pegar no saco do Papai Noel!? Pega aqui, pega aqui, ó Ih, pegou!!! Ai, ano que vem o Natal vai ser lá em casa, tá!? Eu espero que você consiga ter férias pra ir lá pra Marrakech E dinheiro, né!? Levo um pouco de comida ali pra poder almoçar amanhã no serviço Mas, ó, você devolve meu Tapuera Porque desde o ano passado você não me devolveu Eu quero meu potinho de volta, viu!? O meu amigo oculto é mulher e tá encalhada Ou seja, é todo mundo dessa família Presente enviado, porra!? Ai, fia Aproveita a sua avó, viu!? Porque eu tô sentindo aqui que desse ano eu não passo Eu quero ver Mas eu quero ver que seja de lá de cima o que vai ser de vocês sem mim Aí, ó, aí, ó, Magdalena É isso que eu te falo É por isso que o Brasil não vai pra frente, porra Porra, aí, ó Eu sou a favor da intervenção militar Tinha que botar aqui, ó, pau nesses caras, dona Porra, Magdalena É isso que eu te falo, entendeu!? É isso aí, ó É isso aí, ó